Oi, queridos! Vim fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, mas não quis perder a oportunidade, porque chegou pra mim bem antes do que eu esperava o lança mais novo, o lançamento da Natura, que é o Essencial Minha. Tô com uma amostrinha aqui em mãos e vim abrir aqui com vocês e dividir com vocês as minhas primeiras impressões. São apenas as minhas primeiras impressões, tá? E espero que vocês gostem do vídeo. Então, vamos ver o que a Natura fala. Olha, ele veio aqui pra minha região no lançamento, no ciclo 18. Esse é o livro da campanha. Achei linda a capa, com bastante dourado, bem assim, natalina mesmo, né? Bem de final de ano. Vamos ver o que a Natura fala, então. Novo Essencial Mirra, um magnífico encontro de mirras. Do Oriente vem a cultuar da mirra, um presente de reis. E da Amazônia trouxemos a inédita resina, tão preciosa que é conhecida como mirra brasileira. Desse encontro surge uma fragrância de intensa personalidade essencial, mirra. Vamos ver aqui as notas agora, abrindo aqui o livro. Então, a Natura fala que é uma fragrância feminina intensa. De magnífico encontro de mirras, nasce a nova fragrância de intensa personalidade da Casa de Perfumaria do Brasil. Revelada por madeiras cremosas, pimenta rosa e pela feminilidade de toques florais. Achei muito legal também essa ideia, né? Já que a mirra foi um dos presentes dos reis magos, né? Então, achei muito legal essa ideia para o final do ano trazer essa especiaria para um perfume. Achei a ideia da Natura super, super legal. Eu gosto bastante de perfumes especiados, então eu estava bastante curiosa nesse lançamento. Vamos então abrir a mostrinha? Vamos abrir juntos? Aqui eu abria. Aqui está o frasquinho. E ele é de desenroscar, ó. Eu gostei bem mais, assim, do que aqueles que tinham que puxar, que a gente puxa. Isso aí é quase todo líquido já, né? Vou passar aqui e agora eu vou passar aqui na minha mão. Bem amadeiradinho mesmo. Bem especiado, bem especiado, amadeirado. E ele tem... Parece uma canela, sabe? E quente, assim, ele é quente. A pimenta também, dá para sentir a pimenta, começa a aparecer. E é lavar o nariz, assim, sabe? Aquela pimentinha que fica no nariz da gente. É uma pimentinha bem presente. Quente, quente, especiado. E eu sinto algo nele, não sei se... Parece uma canela junto. Talvez aquele spink da Natura, né? Aquela nota que a Natura traz da Amazônia, que tem uma lembrança também de pão de mel e tal. Mas a pimentinha junto... Vou passar um pouquinho mais aqui. A pimentinha junto está bem... Bem presente. Bem presente. Mas o amadeirado dele, eu não sou tão fã de perfumes amadeirados. Mas não é aquele amadeirado tão intenso como, por exemplo, o Essence Aude. É um amadeirado mais, realmente, como a Natura fala ali, mais cremoso, sabe? Ele está junto dessas especiarias. Não é um amadeirado, assim, tão... Tão forte, assim. Parece uma canelinha quente, apimentada, com... Parece, assim, que tem esse toque meio quente, como se fosse um pão de mel mesmo, sabe? Bem quente. Não é um perfume doce. Não é um perfume doce. Talvez, se tivesse um toquezinho mais doce, ele ia ficar perfeito para o meu gosto. Porque ele tem esse especiado, esse quente, essa pimenta, que eu gosto bastante de pimenta rosa na perfumaria. Eu sinto uma canela nele junto, sabe? Parece, assim, bem uma especiaria, bem... Bem uma canela, assim, mesmo. Talvez seja esse Spink. Realmente, da Natura, então, é um perfume quente. Tende para esse amadeirado. Bem, realmente, especiado. Pimenta, com essas madeiras que envolvem ele. E dá para sentir... Uma floralidade nele, também, mais suave. Junto com essas... Com essas madeiras, assim. Não é um perfume doce, realmente. A pimenta é bem, bem presente. Ela fica no nariz. Então, se tu não gosta de notas especiadas e de pimenta... Provavelmente, tu não vai gostar desse perfume, porque ela está bem... Bem presente mesmo. Ela está bem, bem... Aparecida no perfume. Uma canelinha, também, assim, aparece. Bem, bem apimentado. Bem especiado, realmente. Achei super interessante. Uma ideia bem legal da Natura de trazer esse tipo de perfume para o final do ano. Mas, para mim, para ficar mais perfeito, falta um toquezinho de doce, sabe? Eu prefiro perfumes que tenham um toque mais doce. Mas, é um perfume muito interessante. Eu chego até a cogitar comprar ele. Mesmo ele não sendo tão doce, ele é muito especiado. Tem, eu gosto de notas especiadas e canelinha. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Agora, que ele deu uma secadinha, ele chega a ficar, assim, um perfume compartilhável. Está ficando bem compartilhável na pele agora. Tanto para homens quanto para mulheres, sabe? Não é um perfume... Eu acho um perfume totalmente compartilhável, realmente. Pessoal, lembrando só que é um vídeo de primeiras impressões, né? E a gente sabe que, às vezes, na mostrinha também fica um pouquinho diferente. Então, pode ser que a minha opinião, né? E a minha impressão sobre o perfume mude. Mas, por enquanto, foi isso que eu senti dele. Bem especiado, amadeiradinho, com essas madeiras, assim, bem presentes também, junto com a pimenta. E com essa especiaria, que talvez seja o Spink, porque eu sinto bem uma canelinha nele. Então, é isso. Quis compartilhar essa super novidade com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E chegou também o meu Crisca Delírio. Já comecei a testar ele. E, em breve, vou trazer resenha dele para o canal. Espero que vocês tenham gostado dessa super novidade. Sigam o canal. Sejam muito bem-vindos a quem é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.